Playshop.net está procurando um videogame bacana, um celular, uma câmera digital. Essa é a sua loja aqui na Avenida Andrômeda. Olha só que bacana, essa é a promoção, o Bec 784, um tablet muito legal. Você vai pagar apenas R$ 289,00, tá certo? Tem outra promoção para você aqui, o Genesis 7200, esse tablet aí por apenas R$ 379,00. Agora você que está procurando aquele videogame, o PS3, olha só que bacana. Você vai levar aqui completão, olha só, o jogo, o console, mais o controle, mais o jogo para você escolher. Tudo isso aqui por apenas R$ 1.159,00, dá para você pagar no cartão também, em 6x sem juros nenhum. E um monte de variedade, olha só o Xbox, Xbox detravado com o Kinect por apenas R$ 1.499,00. Lembrando que tem também assistência técnica, Avenida Andrômeda 1492, já vim satélite, telefone está passando no seu vídeo, playshop.net.